Ele é Batistinha, um dos restauradores mais conhecidos do Brasil. Quando me perguntam que sistema eu uso aqui na garagem para limpeza de peça, a resposta é muito fácil, biocirco. Por que biocirco? Essa tecnologia biocirco que a Walter desenvolveu, ela é muito prática, muito fácil de usar. Primeira coisa, ela não tem descarte, não é um produto derivado de petróleo, é um produto à base d'água, que tem micro-organismos vivos dentro, e esse micro-organismo come graxa. Quando falaram isso a primeira vez para mim, eu falei, pegadinha, isso não existe. Não, existe. Geralmente em uma oficina, quando o cliente entra, ele sente o cheiro de querosene, gasolina, graxa. Não, sumiu esse cheiro. O cheiro desse produto é massa verde. Antes do biocirco, o problema com descarte era muito grave. Onde jogar o querosene usado, a gasolina usada, o thinner, eu não tinha onde colocar isso, onde descartar. É um produto muito fácil de usar. O produto é aquecido e não deixa cheiro forte na mão. Uma parte que me chamou muita atenção nesse sistema, assistência técnica. A única preocupação nossa é lavar ou limpar a peça. Periodicamente, ver um técnico da Walter examina a máquina, ver troca de filtro, repor material. A gente não tem preocupação nenhuma. A única preocupação realmente é limpar a peça. Como empresário, proprietário de uma empresa pequena, a primeira coisa que a gente analisa quando alguém oferece uma tecnologia para a gente é o custo-benefício. Num primeiro momento, sem fazer conta, você fica um pouco... Será que vale a pena? Será que não vale? A partir do momento que você começa a usar, você faz a relação custo-benefício e vale muito mais a pena do que o solvente derivado do petróleo. Hoje, depois de instalado o sistema biocirco na garagem, que eu vejo o quanto é vantajoso esse sistema. No começo, a gente fica um pouco relutante. Fala, não, mas como é que funciona? Tem um micro-organismo que come graxa. Todo mundo duvida disso no começo. Mas quando você começa a usar, você vê o quanto é vantajoso.